Ah! Socorro! Ô, Crony! Crony, abre essa porta, mano, que demora, mano! Crony, seu dorminhoco, sai dessa cama, velho, sai da... Ué? Ué? O Crony não tá na cama, não tá assistindo TV, não tá no... O Crony não tá em lugar nenhum, galera! Silêncio, eu vou tentar entrar pela janela dele, vamos ver se ele não colocou nenhuma armadilha, porque ultimamente muitos bandidos andam entrando aqui na casa dele! Crony! Ô! Crony! Será que... Ué, galera, será que ele fez alguma passagem secreta e tá... e tá me espionando? Será que ele... será que ele fez alguma armadilha aqui na casa dele pra mim cair? Não sei não, velho! O que vocês estão achando? Nossa, mas essa casa do Crony tá suja, hein? Será que ele foi viajar e... e não me falou nada? Crony! Ih, nossa, tem um livro aqui, ó... Ah, eu aposto que ele foi viajar, galera! O que vocês acham? Antes que eu abra o livro aqui pra gente ler o que que tá escrito, que o Crony deixou pra gente, galera, eu tenho um super desafio pra todos vocês! Antes que eu conte... eu vou contar até três e antes que eu abra o livro, eu quero ver quem consegue se inscrever no meu canal e deixar aquela super curtida, aquele super like e deixar aí nos comentários, hashtag, cadê o Crony? Eu quero ver quem consegue, hein, galera? E lembrando que quem deixar aí nos comentários vai ganhar aquele super coraçãozinho que vocês merecem! Então vamos lá! É um... e é dois... e é três... e... Valeu! Vou até sair da casa do Crony aqui porque eu aposto que deve ter uma armadilha! Vamos lá, galera! Quero ver quem consegue cumprir o desafio! Ih, vamos lá, vamos lá, e... Puxa! Mas peraí... O Crony está preso? Por favor, comparecer à vila para mais informações... Galera, o Crony foi preso? O quê? Não tô entendendo, mas o que será que ele anda aprontando? Será que... Ah, meu amigo! É só o que me faltava eu ter que ir... E... E... E pagar lá para tirar o Crony da prisão, da vila... Ô, ô, seu vila, você viu o Crony por aí? Tá, vamos ver... Mas eu nunca... Onde será que é essa prisão? Uh, eu acho que... Eu tô vendo... Eu tô vendo o nick dele ali, galera! Vamos ver ninguém! Ó, aqui! Ô, Crony! Ô, ôi! Oi! Peraí que eu tô tomando banho! Pronto! Não, mas que prisão é essa? Mas que prisão bonita, mano! Pois é, velho! Mas eu tô preso, Iago! Ô, Crony! Me conta, o que que você fez pro pessoal te prender, mano? Então, acontece que não foi culpa minha, sabe? Mas eles estão muito bravos comigo! Por quê? O que que você andou fazendo, mano? Então, essa noite, eu tava andando por aqui, só que tava muito frio, sabe? Tava... Tava 2 graus! Ah! Aí, eu tava indo pra minha casa, né? Aí, o que que aconteceu? Tava muito escuro, eu não tava olhando pro chão! Aí, sem que... Ó, eu nem vi, mano! Eu nem dava pra ver! Sem querer, eu pisei na plantação de batata deles! E? E aí, eles falaram... Não, você agora vai ser preso, porque não pode pisar na plantação! Aí, eu fui preso! Não, peraí, deixa eu... Vamos recapitular! Tava de noite e você... Um frio... Tava muito frio e você tava indo pra casa! Isso! Muito escuro! Muito escuro! Aí, você foi pegar um atalho e... Não dava pra ver nada e acabou pisando na plantação dos villagers? É, mais ou menos, né? Um atalho, porque não dava pra ver nem onde eu tava passando! Aí, quando eu escutei, assim, ó... Clack! Clack! Aí, chegou todo mundo! Todo mundo brigando! Aí, chegou todo mundo te prendendo e te tacando aqui! Mas, eu ia falar pra você! Essa prisão tá bonita, hein, mano? Ó, tem... Ó, tem privada, tem... Ó, tem até uma TV, mano! Caramba! Mas, é muito ruim! A televisão véia! E... E agora? Como é que eu tiro você daqui, Croni? Ai, mano, ó... Eu acho que você vai ter que pagar um milhão! O quê? Você vai ficar aí preso o resto da sua vida, porque eu não tenho nem um milhão e nem um real! Hum... Ó, moço! Sua segurança! Ó, seu vilha, Tiro! O que eu faço pra tirar o meu amigo ali da prisão? Você pode falar pra mim? Fala, fala! Seu amigo está preso porque ele acabou com a nossa plantação de batata! Se quiser libertá-lo, ache a passagem secreta! Mas, peraí! Ai! Ai! Eu não... Eu não consigo, mano! Eu não consigo! O que você tá fazendo, meu filho? Eu tô tentando apertar o botão que tá ali atrás dele, mano, pra abrir a porta! Hum... Você acha que ele vai deixar o tamanho dele? Ai, mano... É o tamanho do nariz dele, né, mano? Bom, se ele tá falando que eu tenho que achar a passagem secreta, Croni... Me ajuda aí, mano! Me ajuda aí, porque... A gente precisa achar... Só existe um meio de escapar dessa prisão, mano! E pelo que eu entendi dele, tem uma passagem secreta... Ó, mano... Sabe o que eu acho? Hum... Ó, tem uma coisa muito estranha nessa cadeia aqui... Que de vez em quando fica caindo gota de lava! Será? Ó, ó, aqui! Eu tô vendo, mano! Será que anda chovendo um lava por aí? Hum... Não sei, mas isso é muito estranho... E talvez possa ser alguma coisa a ver com a passagem! Hum... Então, eu vou subir aqui, peraí! Vamos subir aqui, mano! Vamos subir aqui... Ó, tô vendo aqui... Vamos subir aqui... Ai! Ai, socorro, Croni! Socorro! Que é isso? Ah, mano! Que é isso? Que é isso, velho? Puxa! O que que você fez? Caramba, mano! Tinha uma baita de uma armadilha lá em cima, cara! Hum... Ah, então agora eu tô... Eu vou ter que morar aqui, velho! Já era! Eu tô até pegando fogo, mano! Então tá! Então vamos ver! Vamos ver! Você acha que tem alguma outra passagem secreta? Ó! Vamos ver aqui! Vamos ver aqui... Hum... Atrás da cama! Atrás da cama? Não tem nada? Não! Ó, tem uma escada aqui, Croni! Ah, essa aqui tá fácil, mano! Vamos subir aqui, ó! Ai! Ai! Caramba! Eu caí aqui, mano! Eu caí! Ai, socorro, mano! Tô pegando fogo! Ai, ai, ai! E isso? Tem lava aí também? Caramba, cara! Ué! Será que eu não consigo subir por aqui? Ixi! Ai! Caramba! Ui! Ai, Croni! Que que é isso? Nossa! Nossa, mano! Tem uma baita de uma armadilha aqui atrás também, velho! E agora, mano? Não sei! Vem, vem, vem! Vamos ver o que que eu faço! Eu vou... Eu vou... Ó! Vamos lá! Algum de vocês pode me dar uma dica de como é que eu vou tirar o Croni daqui? Eu não achei nem... Aliás, eu achei... Não foi passagem secreta, né? Eu achei a armadilha secreta, mano! Algum de vocês me ajuda, me ajuda, porque senão o Croni vai ficar aí a vida toda dele até ele ficar velhinho! É mesmo! Só por causa de batata! Só por causa de batata, galera! Vamos ver aqui! Ó! 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 Está difícil, né? Ó! Ele tá dando risada na minha cara ainda, mano! Ele falou que tá difícil! Ha! 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 Sem graça! Sem graça! Ó! Vou dar uma dica! A passagem secreta está em uma das casas mais próximas! Ixi! Vai lá! Vai lá! Vai lá procurar! Nossa, mano! Mas como assim a passagem secreta tá na casa? Como é que eu vou chegar da casa? Eu vou chegar aí, mano! Uma casa próxima, ó! Tem que olhar as que estão mais perto! Hum! Então tá, mano! Então vamos olhar... Ixi! Vamos olhar aqui! Não! Aqui em cima... Aqui em cima não vai ter nenhuma passagem secreta! Vamos ver... Vem! Nossa! Não tem nada aqui, mano! Será? O Crony, mano! Eu vou falar pra você, Crony! A próxima vez que você se meter numa enrascada dessa, eu vou mandar o Sleep 20 resgatar, mano! Tá bom! Mas a culpa não foi minha! Tá muito difícil... Aqui! Será? Será que eu achei a passagem... O que que é isso? Tô tentando, mano! Será que tem uma passagem secreta aqui? Ixi! Não! Não tem nada aqui, mano! Mas que negócio difícil! Vamos tentar nessa casa aqui agora! Peraí, peraí, peraí! Põe esse negócio aqui! Ó! Ó! Aqui só tem... Só tranqueira? Só tem tranqueira aqui, mano! Só tranqueira, Crony! Ó! Abriu! Abriu alguma coisa aqui! Tô falando! Tô falando! Você escutou? Não! Você escutou? Não! Aqui não dá pra ouvir nada! Mano, eu acho que eu achei a passagem, Crony! Vem! Ó! Como fosse... Ó! Tô descendo! Tô descendo! Ó! Eu tô achando que... Que eu encontrei a passagem! Peraí, 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 peraí! Eu tô vendo seu nome! Ô, Crony! Que? Que? Aqui, você tá me vendo? Não! Cadê você? Ó! Tô te vendo! Encontrei a passagem, mano! Encontrei! Ô, Crony! A passagem tava na sua cara e você não encontrou! Olha a passagem! Mas ela tá 100% camuflada, né? Caramba, Crony! Eu passei por tudo isso e o negócio é aqui, ó! No seu pé, mano! Seu cabecinho, mano! É muito bom! Vamos embora daqui, mano! Entra aí! Eu descobri! Entra aí, mano! Descubri um segredo, ó! Tá vendo a minha sombra? Quando eu tô em cima... Ai! Não! Ai, meu Deus! Ixi! Quando eu tô em cima da passagem, não tem, ó! Ih! É verdade! É verdade! Quando... Quando tá em cima da passagem, não tem sombra! Caramba! Crony! Você agora... Você agora descobriu o segredo da passagem! Isso! Agora é só ir embora! Tchau! Tchau daqui! Só ir embora, mano! Ó! E presta muito bem atenção! Da próxima vez que tiver noite, que você estiver voltando pra casa, viu, mano? Tá bom! Não vai acontecer, mano! Então vamos embora daqui, velho! Porque, ó! Eu já tô morrendo de fome, mano! Vamos embora, mano! Tá maluco, velho! Ó! Cuidado com a plantação aí, viu? Tchau! 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 Tchau!